A Agricultura BR começa o programa como tradicionalmente inicia, falando a respeito de soja. E olha, vamos falar agora, traçar um paralelo entre soja na Bolsa de Chicago, soja sendo produzida nos Estados Unidos e o soja em relação aos valores no Brasil e também o que vem acontecendo com a safra brasileira. Primeiro passo é em relação aos norte-americanos que chegaram até o último domingo a 97% da área de produção com a oleaginosa já totalmente colhida. A verdade é que essa soja dos Estados Unidos já deve ter sido toda retirada dos campos. A projeção era de mais três ou quatro dias para ter a conclusão. Um dado importante sobre a soja nos Estados Unidos é que, diferente do que houve de crença no começo da temporada ou na preparação para o plantio, sobre principalmente um efeito do laninha, acabou não ocorrendo. E ao não ocorrer, as previsões de produção foram revisadas. E a cada mês que passou, a cada levantamento apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano, isso trouxe dados que foram mais fortes, mais elevados para a estimativa de produção. Hoje estimado em 118 milhões e 640 mil toneladas. Não é pouco esse volume. É um volume extremamente expressivo e que mostra a maior produção de soja do mundo para uma única temporada em um único país. Além disso, se tem outros fatores. E agora falando a respeito do que mudou um pouco em relação à soja nos Estados Unidos e a sua política econômica. Com a eleição do Donald Trump, muita coisa acontece de diferente. Por exemplo, o dólar. O dólar segue muito forte em relação a todas as moedas do mundo. Em relação às cinco mais fortes, ou às cinco principais moedas, e também às moedas de países emergentes. O indicador do dólar índex, hoje de manhã, eu comentava com a Juliana há pouco, ele parecia um foguete. Não parecia um avião decolando. Parecia um foguete. Acima de 100 pontos, com alinhamento muito acima. Aliás, um valor que nunca se teve para a moeda norte-americana em relação às demais de todo o mundo. Há até uma piada nos Estados Unidos que diz que o Donald Trump fez o dólar ser forte novamente e também o índice Dow Jones em relação lá aos norte-americanos e aos investimentos deles. Então, isso de fato aconteceu. Isso mexe com os negócios. O dólar, muito forte do jeito que está no cenário internacional, acaba trazendo pressão negativa sobre os negócios com soja lá nos Estados Unidos. Esse é o primeiro paralelo. O outro paralelo, e aí só lembrando que a demanda continua muito forte, essa semana os americanos já venderam mais de um milhão de toneladas de soja, mas o outro paralelo é o Brasil. O Brasil que já está com uma boa fase da sua área de cultivo de soja já concluída. Nessa edição, inclusive, você vai ver alguns estados brasileiros que estão bem avançados em relação ao cultivo da oleaginosa. Mas um outro fator que chama muito a atenção é que na América do Sul, as coisas para a Argentina não vêm muito bem resolvidas por conta de umidade de solo, o que pode comprometer algumas áreas que nem chegarão a ser cultivadas com oleaginosa naquele país. Enquanto aqui no Brasil, por enquanto as coisas vão dando muito certo. Chegou a ter um sojicultor beneficiado por um dólar mais alto, mas o Banco Central, como havia já prometido na sexta-feira passada, atuou forte no mercado essa semana, com vários leilões de swap cambial simples, fazendo contratos para fevereiro, para março e hoje até para abril. Hoje teremos mais swap cambial que vem colocando pressão negativa sobre o dólar aqui no Brasil, que vai ficando abaixo de 3,40, vem ficando para 3,39. Mas o que nós temos observado no mercado é que toda vez que o dólar vem para 3,39, 3,38 tem comprador, aí ele tende a voltar à margem de 3,40 reais.